Os lábios do orador se movimentam com graça, inconfundível que fala um ouvinte orientado puramente pela estética, que não se interessa tanto pelo conteúdo, mas sim pelas formas, pelos modos e recursos psicológicos de uma discussão dialética entre oradores brilhantes. Estetas deste tipo desfrutam de uma discussão como se fosse um verdadeiro duelo medieval. Não questionam o propósito de discussão, se este ou aquele representam uma boa causa, querem apenas se divertir com a força e a agilidade dos combatentes. Tanta oposição só pode ser mantida em raras ocasiões. Não apenas porque as disputas entre espíritos cultos que cruzam espadas intelectuais e movimentam os lábios com graça não são espetáculos exatamente comuns, mas porque é impossível para a maioria considerar disputas discursivas como um mero jogo, em especial as que são definidas de forma ética e dependem da vitória da justiça e da verdade, mas deixam provavelmente uma impressão dolorosa da maioria dos debates. É chocante ver com que frequência ter razão e ficar com a razão não são equivalentes, que o vencedor de uma discussão não é o que está do lado da verdade e da razão, mas sim o que é mais espirituoso e sabe lutar de maneira mais ágil. Persuasão emotiva, espirituosidade e ironia, aparência convincente representam um papel autoritário e triunfam sobre a perspicácia e o conhecimento. Geralmente quem tem mais conhecimento não ganha discussão. Não ganha discussão aquele que tem mais habilidade de manipular os sentimentos e as palavras ali no discurso. E quantas vezes aquele que é sutil, honesto e crítico é violentado de maneira dialética por gritos brutais e inescrupulosos. Muitos vão, assim como Fausto, renunciar a uma discussão no meio do caminho. Eu lhe peço, assim como meus pulmões, que quem ficar com a razão e tenha apenas uma língua, fique com ela. E vamos, estou cansado da falação. Então você tem razão, principalmente porque devo cedê-la. O que mostra aqui nesse texto é que nem sempre vem-se uma discussão, quem sabe mais, quem detém o conhecimento, quem detém a razão ou a verdade, mas sim aquele que sabe manipular melhor as palavras, o jogo emocional ali envolvido nessa discussão, nessa dialética, nessa contradição, nesse diálogo crítico, nessa oposição de ideias. Muitas vezes acontece nos debates.